A Vendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o secretário Sérgio Kinnipoff para a leitura de um trecho bíblico. Eu sou o Senhor, teu Deus, que revolvo o mar e faço rugir as ondas, eu me chamo o Senhor dos Exércitos. Na tua boca coloquei minhas palavras, com a sombra da minha mão eu te cobri, para estender os céus e fundar a terra, e dizer a Sião, tu és meu povo. Leitura da ata anterior, número 18, de 2019, da sessão ordinária. Ata de número 018, de 2019. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajado. Presentes os seguintes vereadores. Arelene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Kinnipoff, Ederson Fernando Spor, Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José Duarte, Ildo Paulo Salve, Mariela Portes, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Carlos Eduardo Ranze, Antônio Marcos Schaeffer, Adi Ceruti, Valdir Sérgio Guiche, e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, a senhora presidente, Arelene Maria Dalmoro, abriu os trabalhos, invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Sérgio Luiz Kinnipoff, leu um trecho da Sagrada Escritura. Nada mais a tratar, a senhora presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 28 de maio de 2019, encerrou os trabalhos, invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela senhora presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajado, 21 de maio de 2019. Sérgio Luiz Kinnipoff, secretário, Sérgio Miguel Rambo, vice-presidente, e Arelene Maria Dalmoro, presidente. Alguém tem alguma alteração a fazer na ata? Não? Ata aprovada, então, por unanimidade. A leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 28 de maio de 2019. Boletim de número 17, 03 de 2019, expediente. Projetos de lei do Poder Executivo. Projeto de lei 049-03-2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Projeto de lei 050-03-2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar, realizar despesa para aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre e doá-los ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo Central. Projeto de lei 051-03-2019, cria duas vagas de técnico de enfermagem e altera o anexo 1 da lei de número 10.079, de 30 de março de 2016, que institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Lajardo. Projeto de lei 052-03-2019, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de ensino fundamental, anos finais, de educação física e um monitor de creche. Projeto de lei 053-03-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com editoração, projeto gráfico, revisão, recuperação de fotos e artes finais do livro Clube Esportivo Lajadense, Conquistas, Sofrimento e Paixão. Ofícios recebidos. Ofício de número 0238, 0245, 251, 257, 258. Estaduais. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em atenção ao ofício 238-03-2019, referente à moção de apoio aos aprovados no concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. Vereadores inscritos. Sérgio Miguel Rambo, Carlos Eduardo Ranzi, Mariela Portes, Paulo Adriano da Silva, Nilson Duarte, Antônio Marcos Schiffer, Hernani Teixeira da Silva. São esses os inscritos. Nós vamos iniciar, então, os sete minutos regimentais pelo secretário da mesa, vereador Sérgio Kinnipoff. Desculpe, hoje é três minutos, porque logo após a sessão ordinária, nós teremos uma sessão solene em homenagem ao CREAS RS. O quê? O que é? Do que é? Ah, do CREAS. Bom, eu gostaria de entregar aqui, então, o projeto de lei, devolver o projeto de lei a respeito da distribuição de canudos flexíveis e copos plásticos com algumas emendas. Então, estou devolvendo a mesa para ser colocado em votação, em discussão e votação. Na verdade, hoje é interessante que se faça essa audiência pública, ou a sessão solene com relação ao CREA, tendo em vista a situação de que o CREA sempre foi responsável pela fiscalização de obras irregulares na cidade e a garantia de obras de qualidade e de comprometimento técnico e ético dos profissionais da área da arquitetura e da engenharia civil. Nós todos temos acompanhado nos últimos anos a forma como tem se organizado a construção civil na cidade e é importante que nós tenhamos o CREA como a entidade que vem trabalhando na garantia do atendimento e da responsabilidade técnica de profissionais com relação à construção civil na cidade de Lajado. E eu gostaria de trazer aqui só uma referência a uma coluna, a um artigo que saiu aqui, jornalista Gilberto Jasper, a respeito de uma homenagem aos professores. Saiu aqui no informativo, na segunda página. E ele, entre as coisas, ele diz o seguinte, professores são heróis, cumprem uma rotina que obriga a administrar problemas alheios, resultado de omissão e medo. Mesmo diante de ameaças físicas, os mestres desafiam o perigo, fazem um enorme esforço para transformar jovens mimados em cidadãos íntegros. Não é fácil, é uma empreitada para poucos. Eu nem sabia que trazer um projeto de lei que garanta liberdade aos professores pudesse gerar tanta polêmica na cidade. Na verdade, uma das coisas mais importantes do projeto, e é isso que eu quero trazer para os senhores vereadores, que muito mais do que um simples projeto, é um projeto que garante liberdade aos professores. Para todos nós que somos vereadores em Lajado há tanto tempo, eu gostaria de um vereador que pudesse nomear algum professor que, em alguma vez, na história do município de Lajado, tenha falado na sua aula sobre o partido político. Eu quero que seja apontado o professor, aqui do município de Lajado, que tenha falado alguma coisa sobre o partido político. Então, quando se defende liberdade de professor, é liberdade que ele tem garantido por lei, da sua produção científica. Então, trazer mordaça e ameaçar professor é um retrocesso do ponto de vista democrático. Então, esse projeto tem um projeto de garantir a você, professor, a liberdade de poder defender as suas ideias, sem falar em partido político, defender sociologia, antropologia, e defender a educação, basicamente, que é o mais importante. Nós vivemos, nesse último final de semana, na frente da Universidade Federal do Paraná, pessoas fazendo um protesto, um ato de apoio ao presidente, arrancarem uma faixa que estava escrito em defesa da educação. Eu não consigo imaginar que alguém vestido de verde e amarelo, na frente de uma Universidade Federal, arranque uma faixa aos gritos, nós vamos mudar esse país, arrancando uma faixa onde estava escrito, simplesmente, em defesa da educação. É realmente preocupante quando nós temos um movimento que diga, eu sou contra a educação, vamos tirar essa faixa da frente de uma Universidade Federal. Muito obrigado. Para seu pronunciamento, vereador Ederson Fernando Espor. Saúde, senhora presidente, mais colegas, público aqui presente, público que nos assiste em casa. Carol, está de aniversário hoje, Carol? Sim, desde aniversário. Carolina Gasparotto, nossa assessora de imprensa, parabéns. Saudação especial aqui ao Ademir da Central. Eu vejo que hoje a Ademir deu entrada nessa casa, aquele projeto que nós estávamos tratando desde o ano passado. Infelizmente, ano passado, enquanto eu, presidente, a gente acabou que tentou aquela academia lá para vocês, meio aos 48 segundos do tempo, e não deu certo. Agradeço à senhora presidente e parabenizo-a por ter dado sequência a esse nosso trabalho. Aquela visita que nós fizemos à Central, foi uma comitiva de vereadores, a presidente estava junto lá, e a gente viu lá o belo trabalho que a Central realiza, e o quão importante será essa academia ao ar livre lá, para auxiliar a recuperação dessas pessoas lá, que estão lá querendo voltar ao convívio da sociedade. Parabéns, presidente, parabéns, Ademir, fico muito contente mesmo. Hoje, andando pela cidade, andando por algumas ruas da cidade, fiz aí uma série de vídeos da situação de algumas ruas. A gente lê, lê no final de semana, hoje, na imprensa, em questão dos parques. Alguns questionando por que os vereadores teriam votado contra, inclusive a primeira dama, que eu vi algumas coisas em referência, fez referência a nós vereadores, pois amanhã, ou no máximo quinta-feira, vai ao ar, e umas dez ruas dos bairros Floresta, Munhos d'Água, São Bento, que eu fiz para mostrar a precariedade dos bairros mais afastados da nossa cidade. E não é porque deu aquele dilúvio ontem da noite, não. Isso é coisa que vem de três meses, seis meses, um ano, que a gente vem fazendo pedido, e as coisas não vêm acontecendo. Até hoje passamos ali, para o pessoal que nos assiste em casa, quem tiver a oportunidade de passar na frente ao Jardim Botânico, que eu mencionei aqui semana passada, daquela calçada que liga nada a lugar nenhum, vocês veem ali o barro que tem lá, isso os pais deviam mandar as crianças botarem uma boia, quando elas voltam da escola São João, vão para casa, porque se caírem em uma daquelas poças ali, são capazes de se afogar, de tão ruim que está, é a situação dos nossos bairros, infelizmente. Então, a gente está fazendo o vídeo, para mostrar para as pessoas que acham que está tudo uma maravilha, que existem problemas, sim, mais importantes para serem resolvidos, do que a administração gastar mais dinheiro, mais e mais, sempre mais, aqui no centro da cidade. Que bom que o centro da cidade está bonito, mas vamos lembrar que Lajado não é só o centro, Lajado não é só São Cristóvão, Lajado não é só aqui em Moinhos, Lajado tem vários e vários bairros que precisam da atenção, que estão abandonados, que estão atirados. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas que moram nos bairros não têm mais paciência. E a gente está tentando fazer com que a administração veja, enxergue esses problemas. Obrigado, senhora presidente. Para seus sete minutos regimentais, vereador Paulo Adriano da Silva. Presidenta, vereadores, demais pessoas aqui presentes. Eu também estou meio preocupado aqui, a presidente da casa, que eu vejo muito... Quantos são? Três minutos hoje? Três? Três minutos. Nossa senhora. Que eu estou um pouco preocupado e eu acredito que eu acho que a mesa pode convocar o secretário de planejamento ou o secretário de governo para vir aqui e explicar, tentar explicar para nós vereadores o que está acontecendo no projeto do financiamento Avançar Cidades. Porque assim, a preocupação é bastante grande, eu estou super preocupado com isso, porque tem algumas informações que não estão abatendo. E eu acredito que, pela maneira que está sendo conduzido isso até então, eu acredito que o tempo é curto. O prefeito vai à Brasília quinta-feira, vê esse assunto. Ótimo, porque assim, eu estou desconfiado que não vai sair esse recurso aí. Nesse semestre, tenho certeza que não. E o que acontece, o Paulo Guedes está trancando tudo em Brasília, enquanto não sai a reforma, não quer liberar nada. Então, eu posso morder a língua, mas eu acho que lá já vai ficar à mercê desse recurso aí. Porque assim, não é só lá já, não é uma boa parte do Brasil, do país, do Estado, porque está tudo muito estranho isso aí. Aí o prefeito vai na rádio, dá uma entrevista, um pouco secretário da outra, o líder do governo da outra, o fulano da outra. Então assim, tem coisas que não estão batendo. Aqui o povo que bom, que o Mosaico colocasse, que o prefeito vá para lá. Mas a preocupação é muito grande, porque as ruas da cidade não dá para transitar. E vocês sabem que é verdade. O ele já está fazendo um videozinho para trazer para casa aqui. E eu não quero nem perder meu tempo de fazer vídeo, porque senão, onde é que eu ando? É só passar com o carro, deixar alguma coisa ligada. Vou fazer vários vídeos. O que acontece? Eu votei sim, conta aquele projeto nesse momento, deixei bem claro. E se tiver que estar aqui o projeto, sou bem homem, votaria conta de novo, até que se resolva uma boa parte dos problemas, uma pouca parte dos problemas dos bairros aqui no nosso município de Lajado. Porque tem muitas coisinhas a ser feitas, tem vários problemas de ruas, tem vários problemas de área de lazer. Cara, e por que eu vou me esconder? Eu não só vivo no centro da cidade, entendeu? Então, o que acontece hoje? A administração tem que administrar o Lajado num todo, não pode só se preocupar com o centro da cidade. Primeiro vai tentar resolver uma parte dos problemas do morador dos bairros, e aí depois, porque assim, dentro do centro da cidade, automaticamente, as coisas estão funcionando, estão andando bem, só que se esquece dos bairros. E aí vem querer colocar videozinho, mas cara, coloque o que quiser, eu sou bem homem, vou votar, e vou defender sempre o direito do povo aqui nessa casa, sem ter medo de qualquer coisa. Porque o povo me colocou aqui, vou defender sempre, cara, ninguém vai tentar me retalhar por qualquer coisinha, por algum vídeo, porque quem vota em mim é aquele povo que realmente sabe que eu vou defender ele sempre aqui nessa casa. E digo mais, em nome do PPL, não me pede nenhum acordo mais a partir de hoje, esse ano aqui nessa casa. Porque eu já estou saturado da vereadora Mariela Porres, que com todo o respeito que eu tenho por ti, Mariela, a tua conduta está... Cara, eu não imaginei, e tu pode falar depois, eu não imaginei que uma vereadora, cara, que nem tu, filho de um cara que eu respeito muito, foi um grande amigo meu com o teu pai, ia chegar e, cara, tu está perdido de uma maneira que tu não respeita colegas, não respeita a presidenta da mesa, não respeita a presidente de comissão. Cara, eu não sei o que está acontecendo contigo, tu está muito nervoso ultimamente. Cara, tu está completamente perdido, Mariela, não é assim que funciona a coisa. Então, assim, devido aos teus pronunciamentos, às vezes, a tua conduta nessa casa, eu vou, para mim, não vou dar nenhum acordo, vou colocar tudo ali, deixa quieto, deixa termitar dentro do seu prazo, porque eu acho que tu tem que ter um pouco de respeito pelos presidentes de comissão, pela presidenta da casa e os demais colegas. Então, assim, fica o meu desabafo aqui, eu não tenho nada contra a tua pessoa, não perguntei agora de ti, tua minha amiga, no debate, é um debate, é um caso à parte. Mas eu acho que tu tem que pegar um pouco leve e respeitar um pouco. Se tu não conhece o regimento, não conhece, tu tem que analisar, estudar um pouco mais, entendeu? Por todo o respeito que eu tenho por ti. Até então, né? Porque tem coisas que eu não concordo, vou tolerar nessa casa que tu faça, infelizmente, ou felizmente, fazendo esse tipo de detetor que tu está tomando aí também. Depois o senhor defende ela, se o senhor quer também, senhor Hernando. O senhor pode defender ela depois se o senhor quiser também. Não, está bom, é que o senhor fica dando piadinha que nem estava dando antes, depois o senhor fala aí. Vai lá com o seu prefeito. Não, não, eu não chamei, está gravado. Eu não chamei, depois o senhor vai lá tomar o chimarrão com o prefeito lá. Ordem no plenário, por favor, para os seus sete minutos regimentais, vereador Nilson Duarte. Tu não vai te meter comigo. Não, comigo tu não vai, não, comigo tu não vai te meter. Para, vai arrumar educação primeiro. Senhora Presidente, boa tarde. Boa tarde, amedro-diretor, senhores vereadores, vereadoras, plenário, imprensa, escrita, falada. Reunião importante durante a manhã, nossas reuniões de comissões, mais uma reunião de comissões hoje à tarde, tratando assuntos sobre meio ambiente, o Coutume Kifeder, e também outras situações que envolvem as nossas comunidades. ontem eu vinha de Porto Alegre, na parte da tarde, e via as ruas amarelas de viaturas que foram entregues pelo governo do Estado. Então, parabenizar os nossos deputados, das bancadas gaúchas, que grande parte desse recurso, que foi comprado, mais de 200 viaturas, os senadores também, nossos senadores gaúchos, e Lajado foi contemplado, então, com quatro viaturas do governo federal, estadual. Também, a gente pede patrulhamento em algumas ruas, e pedir que o governo do município de Lajado, o senhor Marcelo Calmo, juntamente com os secretários de obras, possam fazer aí uma força-tarefa de retomadas de patrulhamento nas ruas, assim que limpar o tempo, porque as ruas estão viradas em buracos, muitos buracos, há muitas reclamações. Eu recebi hoje, sim, coligação de pessoas pedindo ajuda que enfrentem as suas residências, há muitos buracos nas ruas. Então, pedimos que a prefeitura faça uma força-tarefa, assim que limpar o tempo, com as suas máquinas, para resolver esse problema em várias partes do nosso município. Seria isso, senhora presidente. Obrigado. Para seu pronunciamento, vereador, Hildo Paulo, salve. Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, boa tarde a todos, assessores, imprensa, público nos assiste, trabalhadores dessa casa. Parabéns à Carol, que está ali nos fotografando, e seu aniversário hoje. A questão, esses dias eu votei a favor dos paracretes. Vereador colega, Knipoff, a gente não pode comparar, e também, entendo assim, o nosso benefício, a nossa cidade, ela tem que avançar, eu até não acreditei que ele ia ser rejeitado, esse projeto. Porque é um projeto, assim, que vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inclusive, lá atrás, na outra legislatura, fiz requerimento solicitando isso. Depois vem a Mariela, também, fazendo, o Hans e tudo mais. mas me lembro do que a senhora também fez. E, realmente, até na hora da votação, a senhora presidente já estava cabeça baixa. Não, esse projeto é unânimo. E foi rejeitado, mas é aquela questão, aqui, são vereadores eleitos, cada um, cada um tem direito ao voto e representa as pessoas. Eu não represento só o centro de São Cristóvão, onde eu moro, eu represento a cidade de Lajardo. E eu entendo, sim, vereador Nilson, Paulo, nosso prefeito, tem que, não, secretário de obras, nosso colega, o Medôe, tem que dar uma, melhorou o tempo aí, tem que dar uma geral nas ruas, as não pavimentadas em especial. Mas nós temos que qualificar o centro, que é o centro de todos os Lajardenses, que é do, é uma cidade, não, Valdirgui, não de 83 mil pessoas, é uma cidade de 300 mil pessoas. que circulam aqui e que precisam, e nós precisamos, nós precisamos uma cidade qualificada para as pessoas e o Parclete vem para isso. É nesse sentido só que eu faço contraponto em Vossa Excelência e um desabafo, então, da surpresa de ter sido rejeitado esse projeto de lei que, para mim, vereador Nelson, foi um projeto que estava aprovado com tranquilidade na casa. Quanto ao financiamento de 20 milhões, realmente, eu espero que logo aconteça e que não lá, Paulo Guedes e sua companhia não façam de serviço desse, não só para Lajardes. E é financiamento, não é dinheiro que ele está nos dando da Lajardes. É financiamento. Então, é senhor líder do governo, tá? Se precisar ir vereadores para lá, presente, vamos lá, vamos mais, vamos buscar esses 20 milhões. Obrigado, senhora presidente. Para seu pronunciamento, vereadora Mariela Portes. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, público que nos acompanha, Ítalo Reale. Bom, hoje, com o tempo mais curto, eu gostaria de comentar que nós tivemos duas reuniões de comissões, uma na parte da manhã e uma agora na parte da tarde. Durante a tarde, foi uma reunião do meio ambiente, onde a gente teve a presença do primeiro escalão do Estado, Marjorie Calf, mandou os técnicos da FEPAM, representantes do Curtum e Kefner e vários vereadores. Apesar das discussões que aconteceram durante a sessão, e eu, inclusive, questionei a oportunidade de todos os presentes poderem se manifestar, porque eu gostaria muito, vereador Paulo Torre, de ouvir todos os lados, e eu gostaria de parabenizar o senhor que deu essa oportunidade para que todos falassem, e essa foi a nossa maior briga. E eu gostaria também de dizer que... Eu gostaria de, na verdade, de responder a sua indigação. O senhor não sabe se eu estou perdida ou o que acontece? Só acontece uma coisa. Eu não concordo com a maioria de vocês em vários projetos. E isso não dá o direito de me acusarem pessoalmente, de me ofenderem pessoalmente. O que a gente discute aqui são projetos. E eu gostaria de dizer que a rejeição do projeto dos parclets na semana passada pegou a cidade inteira de surpresa. Não foi só nós, da base do governo. Não foi só as pessoas que já pediram a presença dos parclets. Proibir a oportunidade da iniciativa privada ajudar a melhorar a nossa cidade pegou a cidade inteira de surpresa. Podem justificar com desvios de atenção, mas foi exatamente isso. Foi negada a ajuda da iniciativa privada no processo. E eu gostaria de parabenizar o vereador Martini, porque o vereador Omar, o colunista Martini pode até, né? Gostaria de parabenizar pela coluna de hoje, onde ele também coloca a sua indagação e a indagação da cidade perante o que aconteceu aqui. Eu acho que a gente tem que somos 15, várias opiniões diferentes, a gente aqui dentro discute projetos. Não tem nenhum problema de o vereador Salve votar de uma forma e eu votar na outra, mas temos opiniões diferentes. Foi lamentável o que aconteceu na semana passada. E eu gostaria só de ler um final. A manchete da coluna no jornal de hoje é Câmara Atrás Alajado. E aqui fala sobre a votação para aprovar a instalação do chamado Sparklet surpreendeu, negativamente, é claro. Carlos Hansi, Edir Spohr, Marco Schaefer, Né Cadal Moro, Paulo Torre, Valdir Blau, Sérgio Kinipoff, Sérgio Rambo votaram contra a matéria. Afora, a rancorosa politicagem é muito difícil encontrar qualquer razão para tal. No final, quem vota contra esse inovador modelo age de forma retrógrada, pior para a sociedade. Então, mesmo que o senhor não dê acordos nas próximas sessões, vereador Paulo Torre, eu gostaria de pedir que não pense em mim, mas pense na comunidade. Só quem perde é a comunidade. Comigo não tem nenhum problema. Eu aguento e eu estou aqui para isso. Esse é o meu papel. Obrigada. Para seu pronunciamento, vereador Hernani Teixeira da Silva. Quero cumprimentar todos do plenário, a minha diretora, os colegas vereadores, a imprensa, a escrita, a falada, enfim, todas as pessoas que nos prestigiam na tarde de hoje. Gostaria de dizer que eu sou o vereador Hernani Teixeira, sou do partido PTB, não pertenço ao governo municipal, mas não sou maleducado. Eu, quando tenho um projeto bom, eu não cobro, não exijo nada. Eu sou pago pela comunidade lajadense. Não tenho nada a ver com o município, mas gosto de ser respeitado e de respeitar. O vereador Valdir Guiche, que é o que mais ou menos nós temos o mesmo tempo de vereador, eu tenho seis vezes, Valdir, andamos aproximadamente, somos os mais velhos daqui também, e possivelmente os que mais temos mandado. Então, como eu fui citado pelo vereador Paulo Torre, que está sempre certo, eu estou respondendo para ele. Eu acho que nós aqui, vereadores, é que temos que demonstrar que temos educação. Eu não posso chamar um cidadão que está participando de uma reunião, um secretário do município, onde é que você arrumou o seu diploma? Quem foi que te deu esse diploma? Não é assim. Está gravado, senhor Hernandes. Não, não tem nada. Está gravado. Me respeita. Estou respeitando. Estou agrido de todo mundo, mas a mim você não vai agredir. Está gravado? Está gravado, não. Eu repito, em qualquer lugar e para ti, em qualquer lugar também. Então, eu acho que aqui tem que se respeitar. Não peço nada para ninguém, estou defendendo a comunidade, estou lajadense, não voto, não ameaço se vou votar ou não em projeto. eu tenho o meu pensamento, respeito os colegas todos que aqui estão. Não gosto de ser agredido ou desrespeitado. É só isso. Não precisa ficar brabinho, Paulo Tônio. Não estou. Estou tranquilo. E para mim, você não precisa perguntar que faculdade que eu me formei. Graças a Deus, senhor não. Porque ali na secretaria tem. É só ir ali olhar, ver qual é o meu grau de instrução e onde é que eu me formei. Para mim, você não precisa perguntar. Então, eu acho que é uma deselegância tratar mal as pessoas que vêm sentarem aqui. Acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Ninguém precisa agredir ninguém para fazer uma pergunta ou para reclamar de alguma coisa. Eu lastimo muito esse fato, doutor Sérgio Kinnipoff. Eu lastimo e fico muito triste em ouvir isso. Porque é o nome da Câmara de Vereadores. Por isso que eu digo sempre, qualifique os vereadores. Então, faço a minha parte aqui, respeito, sou respeitoso, sou agradável, agrado a minha comunidade, atendo bem o nosso povo, a nossa comunidade. Não cobro nada. Acho que os secretários, todos eles, indistintamente, errando, trabalhando muito, nós não temos o direito de ofender ou desrespeitar. Eu quero que a paz reine sempre aqui na nossa Câmara. E além da nossa paz da Câmara, tem que também existir o respeito. Sem respeito não haverá paz em lugar nenhum. Palavras do senhor. Muito obrigado, presidente. Para seu pronunciamento, vereador Valdir Blau. Senhora presidente, para os colegas, público presente, senhores e senhoras, realmente, a Câmara de Vereadores, ela foi eleita para debater projetos, vereador e vendane para se posicionar a favor ou contra. Exatamente. O que nós não podemos é ficar em cima do muro. Nós temos que ter a nossa opinião e buscar sempre defender o coletivo. Eu acho que é para isso que nós fomos eleitos. E votei contra o projeto, eu até acho que o projeto pode ser futuramente implantado, mas eu entendo que no momento o lajado carece de outras necessidades. E vou citar uma delas, senhores e senhoras. as paradas de ônibus, as que não foram levadas embora, eu não sei com ordem de quem, mas em conventos levaram três paradas embora, e as pessoas estão lá paradas, e ainda mais nesse período de chuvas, ao relento, ao relento. Nem se compare... Olha, o Larias, ali na na Irvindo Teobaldo Thomas, é uma vergonha a parada que tem ali. Levei já o subsecretário lá. O vereador do Centenário também. Alguns meses, alguns meses, tiramos foto, solicitei também a retirada daquela parada de ônibus na Getúlio Vargas, na subida da IF Sul, onde o ônibus para, e todos que estão atrás vindo têm que parar. Mas, infelizmente, tem alguns apressados ou atrasados e acabam ultrapassando ali em um local muito perigoso. Então, eu acho que há obras mais urgentes a serem feitas no município de Lajado, e digo que são obras pequenas, mas de suma importância para a nossa comunidade, vereadores. Então, votei contra, não acho que futuramente até possa se implantar esse projeto, mas vejo no momento necessidades mais prioritárias para a comunidade de Lajado. Esta é a minha posição, este foi meu voto, entendo que muitas obras de urgência precisam ser feitas, as estradas estão em calamidade, a gente sabe do período de chuvas, acho que até líder de governo, se dá um sábado bom aí, acho que a Secretaria de Obras, juntamente com a da Agricultura, tem que fazer um mutirão para que nós possamos amenizar esses problemas urgentes aí que estão na cidade. Então, eu entendo e posiciono e defendo o meu voto desta maneira e acho e volto a dizer, há prioridades, principalmente nos bairros, gente, peço à administração que não olhe só o centro, mas as pessoas que têm que trabalhar e pegar o ônibus de manhã numa garoa, numa chuva, nesse inverno, olha, com certeza elas vão me dar razão nesse voto. Muito obrigado, senhora presidente. Para seu pronunciamento, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Senhora presidente, saudar os demais colegas. Lembrar, vereador Blau, que a prefeitura não está só olhando para o centro, eu acredito que nem para o centro está olhando. Tem uma diferença aí também nesse sentido. Pois bem, estamos pedindo para a prefeitura municipal, porque a gente tem que apresentar trabalho aqui também, o relatório compilado dos decretos municipais referentes à livre movimentação em 2017, 2018 e 2019. Solicitamos ainda à prefeitura municipal que passe para nós, por ofício, número de pacientes aguardando consultas, exames e cirurgias. Lembrando, é claro, que existe uma lei já feita no ano de 2017, ou seja, tempo suficiente para que a prefeitura tome suas atitudes em relação à divulgação das listagens dos pacientes. Mas não os tem o feito, não vemos resultado. Estou também solicitando, porque a gente votou na última sessão aqui, um repasse de valor para se instalar a Draco no nosso município, mas a prefeitura tem que observar que também será necessária a construção de um acesso da Avenida dos 15, a RS-130, no sentido, para quem vai para Arroio do Meio, porque hoje só tem a chegada. Faz mais de mês, mais de dois meses, já faz, isso já passou do tempo necessário para a prefeitura me responder, onde e quando e quanto ela está gastando nos abastecimentos dos veículos da prefeitura. Eu não sei o que se pretende esconder, porque essa informação não vem. Eu acho importante que toda a comunidade comece a se perguntar isso e questionar a prefeitura, porque que dado é esse que não pode ser mostrado aos vereadores, não pode ser mostrado à comunidade, onde tem sido gasto, empenhado esse dinheiro? A prefeitura tem que se preocupar com situações muito maiores, mas muito maiores que a instalação dos parques, motivo pelo qual votamos contrário. E aí, politicagem se transforma quando você tenta fazer com que uma coisa extremamente pequena seja extremamente grande, mas não passeia pelas ruas dos bairros para ver a qualidade da pavimentação. Enquanto o município do Estrela, aos saltos, já começou no mês de maio a instalação do Avançar Cidades, Lajado tem que ir a Brasília para buscar os recursos. Que vergonha, que vergonha, senhores. Ir a Brasília para buscar um recurso que a nossa cidade vizinha já teve a habilidade de começar os trabalhos, começar os trabalhos. E a gente tem várias ruas aqui, a citar Orlando Sibim, 1º de maio, Beno Schmidt, dá para listar, a lista é imensa, mas não se faz o serviço, não se presta o serviço para a comunidade que tanto espera. Isso é politicagem. Politicagem é chegar na época de uma campanha vereadora e dizer que vai sanar absolutamente todas as vagas de creche e não é isso que acontece. Isso se chama politicagem. Infelizmente, e aí a gente não entende por que, se é simplesmente uma birra do nosso secretário de obras, mas não se desloca até a rua Vilma Gertrude Sloterman para fazer uma correção na rua, quando essa rua é simplesmente atrás de onde reside. Não estou dizendo aqui que é uma birra com os moradores locais, mas afinal de contas é o que mais parece que está acontecendo. Teria muito mais para explanar, mas por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado, senhora presidente. Para seu pronunciamento, vereador Antônio Marcos Schaeffer. Obrigado, presidente. Quero saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que está presente e as pessoas que nos acompanham nas suas casas pela emissora. Eu tenho acompanhado o pronunciamento das colegas, principalmente da colega Mariela, que aqui trouxe em questão o que deu uma matéria que deu no jornal. Um jornalista que está presente aqui, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe. Não tenho nada contra a sugestão desse rapaz. Aqui é o trabalho dele, é o trabalho de jornalista. Ele coloca as opiniões dele com todo o respeito, eu respeito, mas essa casa aqui é igual a essa moeda que eu tenho aqui. Está vendo? Ela tem cara e tem coroa. Muitas vezes, os interesses das pessoas com relação a eles, chega o contra aqui também. Aqui tem a favor e tem os contra. E os contra foram os que me procuraram. Chegaram e me disseram, e por isso que eu vou justificar a minha contra, os parques, digo, vereador, digo, vocês vão ter dois serviços. Vocês vão colocar o parque e daqui mais um tempo nós vamos ter que ir lá pedir para tirar os parques. Eu disse, mas o porquê? Diz ele, só para vocês terem uma ideia, a praça, nenhuma família, um pai de família pode ir lá levar para tomar um chimarrão. Nenhum. Lá, os vagabundos, me desculpe a palavra, tomaram conta da praça. Tomaram conta. E aí diz ele, vereador, nós botando esses bancos para cá, essa gente vai subir o centro. Vão sentar na frente das nossas lojas. E aí, você acha que o cliente vai entrar dentro da minha loja? Diz ele, você acha que vendo dois, três vagabundos na frente da loja, você acha que eu vou ter coragem de entrar com a minha esposa, com a minha família, fazer uma compra lá? Não vou. E outra, e para descansar, dizer, nós temos a sorveteria, nós temos os bares, certo? Que estão lá também, podemos sentar para descansar. Não, eu acho que não é necessário ter esses bancos, porque depois nós vamos lá pedir para tirar esses bancos. Então, para evitar os gastos, de gastar dinheiro, e não vai ser pouco, com essas questões, não queremos. E foi o único que me procurou. Não vou citar o nome dele, respeito a opinião dele, e eu pensei, analisei, e vi que ele tinha razão. Lajado, infelizmente, não é a hora, o projeto é bom, não é ruim, mas não por momento. Agora, eu pergunto, convido ao jornalista, que vá nessas paradas de ônibus, agora no inverno, frio, vá lá, pegar o ônibus lá, sem parada, que tiraram, não tem um abrigo, que não tem nada. Então, a cidade nossa carece de muito mais problemas, minha gente. Falta de médico, aí no posto aí, que agora estou comentando aqui, em conventos também, em conventos, está sem pediatra lá, e tu sabe quantos mil moradores tem lá? Já 12 mil, 12 mil. E quantas mil crianças tem lá, que precisam do atendimento médico? Isso que nós temos que se precaver, minha gente. Isso que nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar a saúde de nosso povo, a segurança de nosso povo. Isso que nós temos aqui para isso. Aqui tem interesse de tudo, quanto é jeito, minha gente. Mas aqui a gente, que cada um de nós aqui, tem uma cabeça diferente. Respeito a todos eles e a todas as pessoas. Tem uma criança que chegar aqui, falar para mim, ó, vereador Marquinhos, assim, eu vou respeitar a decisão até de uma criança. Então, nós temos que aprender uma coisa, a respeitar a decisão das pessoas. Porque tudo tem um motivo e eu estou dando um motivo. E eu acho que, com maior clareza, eu, na minha loja, se eu fosse dono, eu não ia querer. Tu imagina aqueles vagabundos da praça subindo a julho. Como é que vai ficar? Aí se senta lá, tu não pode mandar ele tirar. Tu vai mandar ele sair da frente da tua loja? Tu não vai, tu não vai poder nada, vai ficar quieto. Aí chega aquela família que vai fazer a compra, vai passar e vai passar reto. E já vai dando lado lá. Ó, vai ser assaltado aí, vai dar um problema. Então, assim, minha gente, antes de fazerem as coisas, ou de criticarem as pessoas, analisem. Se tu vai tirar o defeito de alguém, analisa 10 dos teus primeiro para depois tu falar dos teus. Tu está entendendo? E é assim que funciona. Bom, mas eu trago aqui a reivindicação da comunidade. É só três minutos hoje. Da comunidade. Tem aqui, só para vocês terem uma ideia. Marcos, hoje é só três minutos porque nós temos lá. Obrigado. Eu vou ficar para outra semana, vou completar o meu argumento. Está bom. Para seu pronunciamento, vereador Adi Seruti. Obrigado, senhora presidente, demais vereadores, vereadoras. Eu também serei breve. Nós estamos, devido ao vereador, à presidente, e público que nos assiste, nos últimos dias, nos últimos dias, meses também, a gente vem ouvindo, vendo a ação da Brigada Militar, a Polícia Civil. E a gente sabe, vereador Rambo, que a criminalidade, ela anda a passos largos, bem na frente da Brigada Militar, da Polícia Civil, mas, e ultimamente, eles estão tomando um calor grande da Brigada Militar. Então, nós precisamos também lembrar desses órgãos, quando eles sobressaem, diante de um problema que está aí, que é a criminalidade crescendo violentamente. Então, nós estamos enviando, cumprimentando a Brigada Militar, o CREPO, Polícia Civil, enfim, a todos os membros da segurança da nossa cidade, que estão fazendo um trabalho belíssimo, diante da criminalidade. E agora, ontem, a gente viu também várias viaturas no estado do Rio Grande do Sul, quatro chegaram para o Lajado. Então, eu acho que teremos mais segurança com isso também na nossa cidade. Então, por isso que temos que valorizar essa gente, enquanto eles estão combatendo com ênfase essa luta contra esses criminosos. Tivemos, na última semana, agora, na frente do Pomedil, um assalto frustrado, graças à ação imediata da Brigada Militar. Então, parabenizando eles, a gente fica tranquilo também quanto à segurança. E quero dizer também que o Rio Grande do Sul, pelo jeito, está sobrando dinheiro, vereador Rambo. Nós vimos hoje, estarecidos, uma notícia, que o presidente do Banro do Sul vai passar de 51 mil para 89 mil reais. Então, deve estar sobrando dinheiro no Rio Grande do Sul. Seria isso, senhora presidente. Para seu pronunciamento, o vereador Mozart Pereira Lopes. Saudar o Movimento Direito dos Vales, nosso amigo Ítalo, a secretária da FEPAM, a Marjorie, também o Jairo, o Juninho, o Ademir da Central, o pessoal do CREA, o secretário de obras, Fabiano, que há poucos dias foi para os Estados Unidos e retornou ao nosso alajado e não parou mais de chover, nem conseguiu implementar o que viu lá. Então, em seguida, quando o tempo se acalmar, as ruas serão arrumadas, a normalidade voltará à segunda melhor cidade para se viver do Rio Grande do Sul, que só nesse governo já teve uma creche entregue, uma ampliação no Poço de Saúde na Campestre, uma ampliação no Santo André acontecendo, uma creche no Santo Antônio, uma creche no Bom Pastor, uma escola militar a se iniciar, uma nova delegacia, hoje um carro vindo alajado através da emenda do meu deputado Afonso Rã. Então, coisas boas estão acontecendo, a gente entende esse período de chuva, o pessoal fica mais nervoso, mas a cidade está andando. Eu preciso falar durante um minutinho só sobre o que aconteceu domingo. Domingo foi um ato de civismo da população brasileira a quem se elegeu com mais de 50 milhões de votos e que em cinco meses ainda não conseguiu implementar as reformas que esse país necessita. Nós não sabíamos que o buraco era tão grande, que o país estava tão quebrado em todos os setores. Se o presidente anterior, interino, conseguiu sim a PEC dos gastos, a reforma trabalhista, e ele quase conseguiu a Previdência, não fosse o empresário Joe Wesley, naquele domingo fatídico, fazer aquela denúncia, o Temer com todos os problemas teria feito a reforma da Previdência. reforma essa que vai retirar mais dos que ganham mais e menos dos que ganham menos. É isso que o povo defende nas ruas. Igualdade de tratamento, fim das regalias para legisladores, para judiciário, para executivo. Quem achar que tem direito de ganhar mais do que R$ 5,8 mil, que é o teto na empresa do Rambo, em qualquer empresa privada, que faça um plano previdenciário, um CAP no Bradesco, no Banco do Brasil, no Cicred, para complementar a renda. Está na mão dos deputados federais darem o exemplo que a comunidade tanto quer. Iniciar por eles, por eles, o fim da aposentadoria especial. teto para todos e complemento de renda para quem quiser ganhar os R$ 33 mil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para o seu pronunciamento, o vice-presidente da mesa, Sérgio Rambo. Senhora presidente, colegas vereadores, eu até, em princípio, não ia me manifestar, mas, em vista das colocações que estão vindo, e eu acho que é importante nós esclarecermos algo, vereador Blau, porque, semana passada, eu falei em relação ao atendimento de saúde, especialistas, e o vereador Marquinhos está coberto em razão quando ele fala que nós estamos esperando para essas pessoas serem atendidas. Eu falei do caso do senhor, semana passada, e, incrivelmente, este homem foi encaminhado para a fila. Com uma crise, duas diárias, ele foi encaminhado para a fila. Não foi atendido ainda, até hoje. foi encaminhado para a fila. Então, tem outro caso, vereador líder do governo, que um menino que precisa fazer acompanhamento de seis em seis meses, foi negado os exames para ele agora serem feitos, gente. E aí eu digo assim, votei contra os parques, sim, porque nós precisamos de parques na saúde, nós precisamos de parques nas vagas de creche, nós precisamos de parques nas escolas, nós precisamos de parques no bairro Igrejinha, tirar o barro daquela região, nós precisamos tirar a poeira da rua Bom Retiro, nós precisamos ter noção da cidade inteira, não só do centro, ou de um bairro que a gente queira beneficiar alguma coisa. que, com toda a franqueza, eu digo para vocês, eu recebi uma ligação pedindo aprovação, uma, vereador líder do governo, uma, mas uma 50 contra. E além disso, porque todo mundo sabe que se o município quiser instalar, a prefeitura pode instalar, não tem problema nenhum, ela pode instalar, não depende nem da aprovação nossa, ela tem autoridade e o direito de instalar. Então, não é jogar contra a Câmara, dizer que a Câmara não quer, a Câmara quer, mas nós queremos parques também lá em Alto Convento, tirar o barro de lá, nós queremos que as estradas sejam melhores, nós queremos ruas melhores, tudo armado, nós queremos inumeração pública. Aí nós vamos votar parques, se coloquem no nosso lugar aí, pessoal, são 15 vereadores para votar parques enquanto que o povo tem que pagar e pegar ônibus numa parada de ônibus que nem existe. Se as paradas de ônibus são piores, no mínimo, que seriam os parques na cidade, como é que, vereador Maquinha, nós vamos votar a favor? Não tem como votar a favor. Além disso, o vereador Maquinhos foi feliz, tem a sorveteria, tem os barginhos, pode sentar lá, não tem problema nenhum. Além disso, o vereador Nilson Duarte diz assim, vamos colocar banco na calçada larga, pode botar banco na calçada larga lá, não tem problema nenhum. Tem o calçadão que sobe ali para cima, pode botar. Não vamos enfeitar algo que não precisa. Se chega na hora de colocar as marias chiquitas, todo mundo quer botar. Agora, quando alguém é para olhar que um cara, um senhor que trabalha na Docille, pega ônibus às quatro e meia da manhã, no relento, no sol, na chuva, no frio, em tudo, ninguém vai olhar, gente. Ninguém fala no coitado, um homem não é coitado, é um vencedor, é um trabalhador que gera emprego, gera renda. E aí se vê aqui, gastar tempo em discussão de parques. Parques nós queremos, na saúde, na educação, na segurança, nas estradas, no calçamento, nas calçadas de passeio, daria para falar uma hora sobre parques. Então, é lamentável, às vezes, a decisão de dizer assim, nós perderam a oportunidade, a cidade inteira reclamou. Ninguém reclamou, não. Pelo contrário, Marquinhos, todos os que vieram, vieram me agradecer pelo voto que eu tive. E não me arrependo nem um pouco. Seria isso, senhora presidente. Obrigado. Eu vou passar o meu lugar para o vice-presidente para fazer uso da palavra. Com seus três minutos, vereadora Neca Dalmoro. Colegas, imprensa, assessores, o nosso secretário de obras, o Ademir da Central, o seu Ítalo, dona Raide, comunidade aqui presente, a que nos assiste. Eu não posso deixar de falar dos Parclet, porque fizeram questão à imprensa de colocar os nomes das pessoas que, dos vereadores que votaram, inclusive o meu voto. Eu, esse ano, acho que é a primeira vez que eu votei para desempatar. Eu, como presidente, dificilmente tenho votado. Mas eu votei com muita tranquilidade. Esse meu voto, eu vou falar por mim, esse meu voto foi um pedido de socorro, um pedido de socorro para que a administração atenda meus pedidos. Eu entrei em 2017 aqui com vontade de fazer muita coisa. E nós somos cobrados, e nós estamos aqui para trabalhar. E eu não me nego. Eu praticamente passo o dia aqui dentro da Câmara de Vereadores, quando não estou na rua conversando, atendendo um pedido de algum munícipe. O meu voto contra foi única e exclusivamente uma forma de pedir socorro. Eu tenho pedidos de 2017, eu tenho ofícios de 2017 que não foram respondidos. Eu moro no centro. Eu seria beneficiada. Para mim, seria bacana. Eu tive três pessoas, lojistas, que no dia da votação, sete e meia da manhã, tocaram o interfone e pediram para conversar comigo e me disseram, vereadora, se você votar, eu ainda falei, eu não voto, eu sou a presidente. Não vota porque nós não queremos. Agora, não. Eu não sou contra. Eu acho que nós, Lajado é uma cidade modelo, uma cidade que é exemplo, ela é parâmetro para tudo o que é feito a nível de Estado. Lajado sempre é referência, mas não é o momento. Nós precisamos fazer com que a administração nos atendam. Nós somos os representantes. Nós nos tornamos chatos pedindo, o seu Ítalo sabe, o seu Ítalo, algumas coisas nós ainda conseguíamos quando ele estava. Depois disso, o seu Ítalo, nós não conseguimos mais nada. Nenhuma lâmpada. Então, o meu voto, foi um voto muito tranquilo, muito consciente. Eu não sou contra. Ano que vem pode voltar. Talvez daqui a dois anos, nós tenhamos resolvido todos os nossos problemas de creche, nossos bairros serão atendidos, nossas paradas de ônibus vão estar seguras, iluminadas, com telhado, com chão, para que as pessoas não precisam ficar no barro. Então, eu não tenho nem um pouco de constrangimento em ver o meu nome no jornal dizendo que eu votei contra. assim como vocês, alguns disseram que receberam pedidos e reclamações de que não foi votado, que não passou, para mim, muito pelo contrário. Eu, de toda Júlio de Castilho com quem eu falei, eu, nenhum era a favor. Então, assim, eu estou muito, muito tranquila com o meu voto, um voto consciente. Não é um voto de manada porque a oposição votou. Eu votei porque esse é o meu pensamento. acho maravilhoso. Qualidade de vida sempre, mas não é o momento ainda. Obrigada. Eu devolvo a presidência para a vereadora e daí nós vamos tocar a ordem do dia porque depois tem a outra, não vai ter intervalo. Está bom? Eu vou solicitar ao secretário para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 28 de maio de 2019. Projeto de lei 048-03-2019, declara de utilidade pública o Centro Social 300 de Gideon. Projeto de lei CM 039-03-2019, que denomina de rua Antônio Altair Docena, a rua A do loteamento alto da floresta, localizado no bairro Floresta. Projeto dos vereadores Mozar Pereira Lopes e Nilson José Duarte. Projeto de lei CM 040-03-2019, que inclui o parágrafo 4º no artigo 5º da lei municipal de número 10.424 de 2017, dos vereadores Antônio Marcos Schaeffer, Arelene Maria Dalmoro, Carlos Eduardo Ranz e Paulo Adriano da Silva. E projeto de resolução 001-03-2019, que aprova a filiação da AVAT na Associação dos Vereadores do Vale do Itacoari, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2019. Um projeto da mesa diretora. Nós vamos iniciar com o projeto de lei número 040, desculpe, 048. Projeto 048, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa casa legislativa o anexo projeto de lei que visa declarar de utilidade pública o Centro Social 300 de Gideon, inscrita no CNPJ sobre o número 87-300-406-0001-78, com sede na Avenida Beira Rio, número 2189, bairro Conservas, Lajado, Rio Grande do Sul. Conforme o estatuto, trata-se de entidade civil com personalidade jurídica, de direito privado sem fins econômicos. Suas principais finalidades são promover empreendimentos de fins beneficentes, em geral, prestar assistência social às pessoas, moral e materialmente, administrar e manter creches, albergues, asilos, serviços de acolhimento institucional, programas de apadrinhamento afetivo e passos de cidadania destinados a crianças e adolescentes, projetos de preservação e manutenção dos vínculos familiares, entre outras atividades de interesse da Associação Sem Fins Lucrativos. Assim, diante da importância e relevância dos serviços sociais prestados pela entidade para a população carente do município, encaminhamos a presente proposta que visa declarar sua utilidade pública. Diante das argumentações acima expostas, solicita-se a análise do projeto de lei em regime de urgência, comparo no artigo 89 da Lei Orgânica do município. Atenciosamente, Lajado, 14 de maio de 2019, Marcelo Calum, Prefeito. Projeto em discussão, o Sr. Hernani. Eu entendo que o Centro Social 300 de Dion merece essa homenagem, porque, como eu que conheci e participei ativamente quando foi instalado o 300 de Dion no bairro da Conservas, onde eu sei que ele salvou muitas crianças, muitos pequenos, onde não tinham lugar para serem recolhidos, quando acontecia qualquer caso com eles, tanto familiar, enfim, qualquer coisa, o 300 de Dion abrigava. Foi mandado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, quando eu era presidente da Comissão de Justiça e Redação, isso em 1900 e nada, onde o pastor foi conversar comigo, o atual pastor, o Darcy Corbellini tinha comprado uma área de terras de 12 hectares ali na conserva por 30 mil, 30 mil contos, eu acho, e doou naquele projeto 3 hectares para o 300 de Dion. Foi falar comigo o atual pastor para ver o que eu podia fazer por eles. Eu disse, não, vamos conversar com os vereadores, aí vamos aprovar, porque é muito importante o 300 de Dion. Só que o prefeito não botou ali na justificativa que 3 hectares seria doado ao 300 de Dion. Aí, eu li o projeto, mandei de volta para ele, pedi para ele colocar dos quais 3 hectares serão doados ao 300 de Dion. Aí, conversamos, eu e o Darcy e a Maria Helena Barzotto, que tem nome de rua lá no bairro Jardim do Cedro, que era a nossa secretária, entreguei para ela e disse, leva para o Darcy. E ela levou para o prefeito e o prefeito botou entre vírgulas, então, adquirir uma área de 12 hectares por 30 mil reais ao longo da estrada, assim e assim, dos quais 3 hectares vai ser doado para o 300 de Dion. Tu põe isso aí que nós vamos aprovar o teu projeto, eu garanto. Mandei a Maria Helena Barzotto lá, ela levou, o prefeito alterou, voltou, eu passei de vereador em vereador pedindo para que a gente aprovasse, porque era de grande importância para a nossa comunidade. Realmente, aprovamos o projeto, o 300 de Dion recebeu os 3 hectares, construiu o prédio lá, padaria, escola e muitas centenas de crianças usufruíram desse benefício. Então, é merecidíssimo essa declaração de utilidade pública ao Centro Social do 300 de Dion pelo trabalho que eles realizaram, que eu sou a primeira testemunha ocular disso aí que participei da aprovação. vale a pena. Foi muito importante para o lajeado do 300 de Dion. Obrigado, presidente. Vereador Sérgio Kinnipoff. É, na verdade, eu ia trazer, não é uma homenagem, e sim a transformação, uma declaração de utilidade pública, porque permite que a entidade possa estabelecer convênios e trazer, inclusive, recursos para a manutenção do trabalho lá realizado. Convém lembrar que o lajeado tem cinco casas-lares. Casas-lares são casas que têm a estrutura de uma família com capacidade de atender até dez crianças cada casa-lar. A Febem, nós temos, Febem não, a Saedan, nós temos duas casas-lares e no 300 de John nós temos três casas-lares. Lá já tem a capacidade, então, de atender crianças que perdem a guarda dos seus pais e que entram em lista de adoção e que ficam sob tutela do Estado de até 50 crianças. E o 300 de John é uma das entidades que tem na sua estrutura essas três casas-lares, onde lá eles atendem até 30 crianças, onde tem uma estrutura de casa de dez crianças em cada casa, onde tem uma mãe substituta que presta atendimento e acolhimento e afeto a essas crianças enquanto elas são retiradas da guarda dos seus pais. O 300 de John tem sido um grande parceiro, inclusive, ao curso de medicina da faculdade aqui da Univates, porque a gente tem agora recentemente, inclusive, eu fiz uma visita com os alunos do curso de medicina, para que eles entendam um pouco sobre o que é a sociedade, o que é a construção social, o que é a vida na sociedade e o que é o resultado dos grandes problemas que a sociedade apresenta do ponto de vista da sua desigualdade. E lá no 300 de John, nós temos o exemplo clássico de como essas crianças são atendidas e como é importante o Estado ter parcerias e firmar parcerias para que essas crianças tenham assegurado pelo menos um espaço de afeto enquanto elas não conseguem um lar para que sejam adotadas. Nós temos crianças lá que entraram como recém-nascidos e estão saindo de lá com 18 anos sem nunca ter sido adotadas. Então, esse é o trabalho que é feito pelo 300 de John, esse é o trabalho que é feito pela Saedan, trabalho digno e que merece a visita de todos a população lajadense para entender um pouco de como funciona o serviço de atendimento a essas crianças que são, que perdem a guarda, que perdem a proteção das suas próprias famílias pelas mais variadas razões, pelas mais variadas situações sociais que nós enfrentamos. Vereador Ranzi. Senhora Presidente, até os vereadores que me antecederam já falaram o bastante a respeito da entidade, acho que a minha fala vai se restringir mais a questão da necessidade da declaração de utilidade pública. São entidades, as entidades que recebem essa denominação, não à toa passam por votação na Câmara de Vereadores, é um reconhecimento público da prestação de serviços à coletividade. Qual a importância disso? Antes de 2014 é a questão de você poder receber emendas parlamentares entre outras situações nas quais você estaria apto a participar para receber sejam bens, seja dinheiro do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Tanto que existem os três níveis, da Declaração de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. E, neste momento, a maior serventia que se tem é, com certeza, você está sendo reconhecido publicamente como uma entidade que faz essas benfeitorias. Ou seja, a equivalência que a gente dá aqui ao título de cidadão lajadense seria praticamente o da Declaração de Utilidade Pública por uma entidade dessa. Não são todas as entidades que recebem, mas julgo eu que o nosso município tem dado poucas dessas em relação às entidades que existem praticando os serviços que são necessários. Então, até daqui a pouco uma revisão para que a gente possa acrescentar ao trabalho que já vem sendo executado a possibilidade de alçar novos voos. vereador, salve. Senhora Presidente, meus colegas, sua entidade iniciada pelo pastor Casemiro Inácio da Silva, já falecido, e agora comandado, então, pela Dona Maia e o pastor Ardino Krieger. E já muito bem me antecederam os colegas na questão da utilidade pública, mas eu quero me ater a algo, eu que fui lá, trabalhador daquela casa por dois anos e meio como diretor, o trabalho qualificado dos técnicos. Vocês entenderam esse tal de projeto de preservação e manutenção dos vínculos familiares é um projeto que realmente coloca tanto na família de origem quanto a família ampliada a possibilidade dessa criança, desse adolescente retornar. Vocês entenderam que nós tínhamos na década de 2000 nós tínhamos ali, só no 300, Sérgio, em torno de 50, 45, 50. Hoje, tem o teto de 30, mas fica 15, 20 abrigados, por causa de um trabalho muito qualificado, muito qualificado, especialmente da direção e equipe técnica. Então, nada mais do que a gente possa aqui como representante da comunidade, como muito bem disse o vereador Hansi, dá esse título para a entidade, um título social que facilita, sim, também, dentro dos conselhos, conselho da assistência social, conselho da saúde, de ter repassos públicos, convênios, mas, especialmente, o que dá visibilidade para a entidade, como uma entidade que realmente faz o que é proposto, que é ajudar as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Obrigado, senhora presidente. Mais alguém? Projeto em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade com ausência do vereador. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei CM-039. Projeto de lei 039-03-2019, que denomina de rua Antônio Altair do Ocena, a rua A, do loteamento altos da floresta, localizado no bairro Floresta. Mensagem justificativa ao projeto. Antônio Altair do Ocena, filho de Balduíno do Ocena e Alda Padilha do Ocena, nasceu neste município de Lajado, Rio Grande do Sul, no dia 23 de junho de 1958 e faleceu em 18 de março de 2017, com 58 anos de idade. Teve duas filhas, Camila e Daiane Isabel. Antônio Altair do Ocena, também bastante conhecido como Banha, foi vereador nas legislaturas de 1993 a 1996 e de 1997 a 2001. 2001 a 2004 e 2006 a 2008, tendo sido presidente do Legislativo em 2001. Foi também funcionário público, tendo exercido funções de dirigente da equipe da Sinté, Secretaria do Interior, no período de 1987 a 1992. Secretaria da Segel, Secretaria do Esporte, de Juventude e Lazer, no período de 2005 e 2006. Assessor de imprensa da Câmara de Vereadores em 2008 e ainda diretor parlamentar na Câmara de Vereadores de 2013 a 2016. Trabalhou também na Rádio Independente de Lajado como repórter. Assim sendo, como forma de homenagear uma pessoa que contribuiu de maneira relevante para o desenvolvimento de nossa cidade, é que apresentamos a Penso Projeto, denominando uma via pública de nosso município com seu nome. Certo da aprovação do presente projeto de lei pelos nobres pares. Antecipo agradecimentos. Mozar Pereira Lopes, vereador. Nilson Duarte, vereador. Projeto em discussão. Sr. Bernani. É muito importante e eu me emociono, inclusive, para abenir os autores desta lei, porque o Antônio Altair do Sena foi meu chefe de gabinete. No período de 2016, ele trabalhou comigo, ele foi, ajudou a campanha do vereador Salve, e depois, quando nos elegemos, ele pediu para vir trabalhar comigo e eu dei a vaga para ele de chefe de gabinete. Trabalhou um ano comigo, ficou, adoeceu, conseguiu, com esse trabalho de um ano que ele ficou comigo, adquirir novamente a segurança da previdência social, adoeceu, não retornou mais ao trabalho e veio falecer, mas com todo o respeito e com toda a dignidade, pois conseguiu levar consigo a aposentadoria dos rendimentos que ele recebia no meu gabinete. Eu fico muito feliz em eles terem feito essa homenagem e eu gostaria só de esclarecer que esse último período que ele trabalhou foi com o meu gabinete. Ele era um irmão meu, era querido, nós tivemos uma imensa amizade anteriormente e nessa legislatura que eles mencionaram, eu fiz esse benefício a ele porque ele merecia. e parabenizo então os autores da lei e que eu também contribuí para que ele tivesse um fim de vida, um final de vida como ele merecia, dignamente e respeitado por todos. Meus parabéns aos proponentes desta lei. Vereador Paulo. Não, está de parabéns pelos proponentes desta lei também porque pena que não deu para colocar o nome de uma avenida por tudo que Docena tem feito e fez por Lajado também nesse tempo que ele passou pela Sacasa e pela Prefeitura, uma pessoa que lutou, lutou muito e daqui um pouco morreu dessa maneira. É lamentável até, uma pessoa que eu tinha bastante contato também como pessoa, como amigo, como vereador nesta casa também e a gente às vezes fica analisando e vendo, até depois eu vou pedir para a secretária, desculpa, para a presidenta da casa fazer um voto de pesar pelo falecimento do Francisco Antunes, mais conhecido por Kiko, que era ex-secretário do meio ambiente, uma pessoa que trabalhou conosco aqui na administração passada, uma pessoa fora de série, um grande amigo e que foi muito cedo, muito jovem e faleceu ontem também em Santa Cruz, nosso ex-colega como secretário e que hoje às 16 horas então foi enterrado e que com certeza o lugarzinho de lá no céu deve estar reservado por tudo que ele representava para as pessoas que estavam próximas dele. então quero parabenizar e amosar vocês então por esse projeto que pena que não foi uma avenida dizer, presidenta, que vou pedir para fazer o voto tão de pesar pelo falecido Kiko que Deus o tenha lá, que era um grande companheiro. Obrigado. Salve. Senhora Presidente, realmente o Banha, que é o Antônio da Taíra do Sena, se todo mundo conhece e acompanha, da rádio, da Câmara, do gabinete do vereador Hernani, que realmente lá na época ele veio e disse assim, o vereador Hernani me ofereceu e preciso ir lá trabalhar com ele. Exatamente. E parabéns pela escolha porque assim, hoje é dia de homenagem e ele muito, e era uma pessoa assim, talvez não tinha muito estudo formal, mas muito, também, muito eficiente, me ensinou, em muitas conversas que a gente teve, ele tinha um grande conhecimento, sabia muito do fazer legislativo. Então, parabéns aos autores, Mozart e Nilsson Duarte, pela proposição, pela homenagem prestada a ele e toda a família e não deixa de ser, o nosso legislativo aqui, nosso ex-presidente. Parabéns, votamos a favor. vereador Nilsson. Quero aqui também, então, agradecer aos gabinetes, foi feita uma parceria, que o Banha era progressista, estava afiliado a partir do PP, era militante do PP, e quando foi procurado pela família para colocar o nome de uma rua, eles pediram que fosse aqui no bairro Praia, procuramos, não tem nenhuma rua para ser nomeada no bairro Praia, então, surgiu esta oportunidade de nós colocarmos a rua A, no loteamento alto da floresta, lá no bairro Floresta. Então, vamos parabenizar os gabinetes e dedicar isso a ele, que eu conheci ele pouco, conheci ele uns cinco anos antes dele falecer, e tive alguns momentos que a gente conversava, e ele, como era um político há tempo já, já tinha exercido vários mandatos, foi secretário, trabalhou na Câmara, em vários gabinetes, e ele gostava de dar conselhos, e eu pude adquirir alguns do nosso querido Banha, então, parabenizar também os gabinetes e a parceria com o Mozart, e a família, dedicar isso à família, que bom as pessoas terem boa história, deixar boa história, deixar boa história o dia que partir daqui, partir daqui e deixar coisas boas para serem lembrados, embora a nossa vida passageira aqui, depois que nós partirmos, por mais que nós fizermos alguma coisa, as pessoas não vão lembrar muito tempo de nós. É verdade. Logo, logo vão se esquecer, mas quem consegue ir no nome de uma rua, alguém ainda vai ver que ali existe uma pessoa que fez alguma coisa pela pornajeada. Obrigado, presidente. Projeto em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei CM040. Projeto de lei CM040, mensagem justificativa ao projeto. O presente projeto de lei visa viabilizar uma forma de melhorar o programa de calçamento comunitário nas cidades de lojado, o qual já é uma realidade positiva. No entanto, ele pretende apenas facilitar para que munícipes que residem e ou possuem terrenos em vias que existem canteiros centrais possam realizar a pavimentação de um dos lados da via, não sendo obrigatória a pavimentação simultânea dos dois lados dessa via. Assinam vereadores Carlos Eduardo Ranzi, vereador do MDB, vereadora Arelene Maria Dalmoro do PDT, Paulo Adriano da Silva do PPL e Antônio Marco Chefe do MDB. Projeto em discussão. Ranzi. Até para acrescentar, o vereador Paulo Torre falava alguns minutos atrás a respeito da falta de avenidas. Pois bem, acredito eu que com o advento do plano diretor novo nós possamos contar novamente com avenidas. Pois então, existem algumas avenidas ainda do nosso município que não são pavimentadas. E, como nós percebemos que a prefeitura simplesmente abandonou aquela questão dela tomar iniciativa para pavimentar, ou seja, hoje é pavimentado pelos moradores ou via financiamento, mas não por iniciativa da prefeitura. Não por iniciativa da prefeitura. Então, o que acontece? Nós temos que dar um jeito de facilitar para essas pessoas para que elas possam fazer o seu lado da via sem a necessidade de fazer também em conjunto o outro lado. Ou seja, é uma flexibilização, mas que ele vai manter, de certa maneira, a regra que tem sido estipulada para a pavimentação comunitária. Ou seja, toda a testada ser feita, a testada da quadra, e se a quadra for maior que 150 metros, isso já foi apresentado em outra oportunidade, já é a regra, os 150 metros poderão ser feitos de um lado dessa via. Ad? Não, eu concordo, só que nós devíamos também, vereador Hans, flexibilizar para as ruas, não com o canteiro central, porque está tendo muita dificuldade, o pessoal está indo, batalhando, conseguindo adesão, e aí tem um morador do outro lado que não quer. E aí fica tudo parado, para toda a rua, por causa de um morador. Nós temos exemplos aqui bem perto, nós temos ruas que não estão saindo porque o pessoal comprou só para investir, e deixa lá, não quer nada, com nada. É verdade. É, exatamente, o Fornari tem, tem outros também que tem. A rua Sabiá, 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 a Laranjeira não está assinada, meu. Ué, mas todos os vizinhos estão sofrendo lá por causa disso. mas então nós devíamos flexibilizar mais, eu acho, não só, porque vai, isso aqui vai beneficiar bem pouca gente, bem pouca gente. É por isso que tem que voltar a iniciativa da prefeitura. Nada, nada impede, tem lei para isso. Na minha época, o secretário de obras tem, eu fiz uma rua só de um lado, e graças a Deus foi pavimentado, se está esperando a rua ali do lado da sala, até hoje não teria saído pavimentação porque as pessoas não conseguiram chegar em um acordo. e dizer mais uma vez que o clubinho da Câmara aqui está funcionando, o projeto entrou dia 13 e já vai ser aprovado hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos. Eu cheguei a comentar de projetos aí semana, duas semanas atrás aí, que a coisa tem que mudar. O que está acontecendo? Tem muita gente embrenhada que estão louco para fazer ali o calçamento, mas um ou dois ali não assinam e aí embrenha todo mundo, todo mundo sai para os casos. eu acho que a prefeitura deveria agarrar e fazer, fazer, pegar, agarrar e fazer, depois cobrar dessas pessoas, parcelar, que é muito mais fácil a prefeitura cobrar deles, porque senão eles não vão ser, eles não vão tomar iniciativa. E diz, deixa lá, eu não moro lá, o terreno está lá, aí quem? Aí os outros que sejam prejudicados. Então, assim, isso tem que fazer uma alteração porque a coisa está muito severa. Com certeza. A lei está severa. para facilitar mais gente que seja mudado. Muito obrigado. Mais alguém? Projeto em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. O próximo é o projeto de resolução 001. Projeto de resolução 001, 03, 2019. Projeto da mesa diretora para aprovar a filiação dessa Câmara de Vereadores, a Associação de Vereadores do Vale do Taquari. Aqui nós temos uma justificativa. Senhores vereadores, a VAT é uma associação civil destinada aos estudos dos problemas dos municípios a ela vinculados, mantendo um regime de íntima cooperação entre si e com as demais organizações públicas ou privadas da esfera municipal, estadual e federal. Tem como objetivos encaminhar sugestões, pedidos e providências e soluções de interesse das câmaras municipais associadas, difundir sugestões sobre assuntos das câmaras municipais visando interesses comuns, realizar seminários e encontros de vereadores visando os interesses da classe, interação entre os poderes constituídos na busca das soluções dos problemas levantados pelos legislativos. é relevante que a Câmara de Vereadores do município de Lajado esteja integrada com a instituição abrindo o diálogo com os colegas vereadores do Vale do Taquari em defesa das demandas regionais com impacto na cidade de Lajado. Neste contexto, tanto pela estrutura oferecida pela instituição quanto pelo caráter associativo de interesse comum desta Casa Legislativa, é relevante a filiação qualificando assim o debate dos temas de impacto regional. Nesse sentido, apresentamos o presente projeto de resolução com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019. Esperamos contar com todos os colegas vereadores na participação e no encaminhamento de nossa proposta. Lajado, 20 de maio de 2019, Sérgio Luiz Kinipoff, secretário, Sérgio Miguel Rambo, vice-presidente, Arilene Marido Almoro, presidente. Resolução em discussão? Salve. Eu estava em dúvida, eu falei com o vereador presidente da VAT, porque esse projeto é retroativo a 1º de janeiro, não. Então, solicitei a ele, o vereador Hans também estava comentando que está sendo prestado e vossa excelência como presidente, e os vereadores que compõem a mesa, se isso realmente confere, se o serviço está sendo prestado. Então, o serviço tem que ser pago, é aquilo que sempre votei nessa casa, por isso voto a favor se vossas excelências estão dizendo que o serviço está sendo prestado. Obrigado. Mais alguém? Projeto? Só vou me abster como presidente. Ok. Também, só colocar que hoje a VAT tem um assessor jurídico e que também presta serviço às câmaras. assessor de imprensa, que é o Joel Alves, que também faz o trabalho de divulgação. E também, já nesse momento, convidar todos para o dia 15 de junho, encantado, no auditório da Prefeitura Municipal, onde a VAT fará um grande debate sobre a reforma política. Há muitas dúvidas sobre partidos pequenos, extinção, não, coligações, sobras de votos, e, posteriormente, isso pela parte da manhã com duas palestras, onde poderão ser tiradas todas as dúvidas dos partidos, dos vereadores, e, posteriormente, visita a Swinifest, que ocorrerá nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Todos já convidados desta casa e também os demais vereadores que compõem a filiação a VAT, não filiados, estamos fazendo um trabalho de filiações, filiamos recentemente o Progresso, fazendo a Vila Nova, capitão, estivemos na semana passada, com certeza, também irá filiar, e mais algumas câmaras, como Colinas, também, estamos com boas tratativas, e esperamos, juntamente com todos os vereadores, fazer um trabalho de trazer conhecimento aos nobres colegas e também um serviço de, muitas vezes, temos hoje o Juliano Reisler como Procurador da VAT e também poderá tirar dúvidas dos senhores, num parecer de algum projeto, juntamente com o Procurador desta casa já. Qualquer dúvida, todos terão acesso acesso a esse telefone, também a VAT fez um convênio com uma clínica aqui do município de Lajado, onde cada vereador e membro da sua família paga apenas R$ 85,00 para qualquer tipo de exame ou consulta, e todos os vereadores terão a sua carteirinha de vereador e onde poderão apresentá-la e serem atendidos, vereador e membro da família. Então, estamos tentando melhorar a VAT para que faça um atendimento cada vez mais qualificado. Obrigado, senhora presidente. Projeto em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade com abstenção do vereador Valdir Blau, que atualmente é o presidente da VAT. Nós podemos votar os requerimentos em bloco? Votação dos requerimentos, então, vereadores a favor. Voto de pesar, a doa. Com o voto de pesar, sim, para o nosso colega Francisco Antunes. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. aprovado por unanimidade os requerimentos. Eu gostaria, desculpe, por uma questão de ordem e quebrando o protocolo, como se trata de um ex-secretário do município, alguém que prestou serviço ao município durante as últimas gestões, durante quatro anos, serviços relevantes ao município, eu sugiro que a gente faça a pedido um minuto de silêncio em homenagem a essa perda de alguém que foi é um servidor da FEPAM, aposentado na FEPAM, advogado, e que exerceu um trabalho excelente na última gestão, à frente da Secretaria do Meio Ambiente na cidade de Lanjada. Muito bem lembrado. Ok. Complementando a tua lembrança. Então, nós vamos fazer um minuto de silêncio. e assim na��, Amém. Dando em sequência, então, nós vamos consultar as nossas comissões. Justiça e Redação, Éder. Finanças e Orçamento, Presidente Carlos Ranze. Em andamento. Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva. Presidente, está tudo em andamento, mas, assim, aproveitando o momento aqui, do transporte coletivo 157, eu devolvi ele à casa, e a gente analisou bem esse projeto, nesses dez dias, aí eu coloquei nove emendas no projeto. Então, os vereadores estão convidados, se quiser assinar junto, e eu acho que o meu chefe de gabinete já encaminhou para os gabinetes, senão ele tem que encaminhar, para você dar uma analisada também. Obrigado. Obras e serviços públicos, Antônio Marcos Schaefer. Acaminhado, presidente. Ok. Dia, semana que vem? Presidente, só uma... Nós temos agora a ordem do dia para a semana que vem. Eu vou colocar o 157 na ordem do dia, até pelo tempo, porque nós temos a terça-feira para estudar as emendas. Caso alguém ainda sentir necessidade, tem a prerrogativa de pedir vistas, mas ele vai estar na ordem do dia. Presidente, o projeto 20, que está de posse do vereador Waldir Guich, que trata sobre a renovação dos servidores do SIM para dirigir veículos, veio parecer da DPM, e eu conversei com o assessor jurídico, ele pediu para que o projeto voltasse para as comissões, porque, muito provavelmente, por causa do parecer, vai mudar o parecer do jurídico da casa. Então, eu peço que ele volte para as comissões, a gente analise e... E que seja colocado na ordem do dia. Do dia da semana que vem. 020. Isso. E nós temos também o projeto de lei 044, o projeto de lei 045, e o projeto de lei CM 014. São esses, então, a ordem do dia para a nossa próxima reunião. Vou prestar... Para devolver o 020, com o parecer do DPM, para poder ser analisado. O que a prega falou, e nós colocamos, então, ele também na ordem do dia. Nós temos agora o... Alguém tem algum aviso geral? Mas que seja aviso geral. Nós estamos também... Nós temos uma sessão solene agora. Está aí, não posso falar. E alguém tem algum aviso? Senhora Presidente. Oi? Só gostaria de... Acho que habitualmente, todos os anos que passaram e tive a possibilidade, eu quero mandar os parabéns para a minha mãe, que está de aniversário hoje. Ok. Mãe, a gente sempre lembra, com certeza. Nós temos também a nossa assessora de imprensa, a Caroline. Carolina, que está de aniversário. Parabéns mais uma vez. E é muito bom de ter aqui conosco, Carolina. Nós convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 4 de junho de 2019. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. O negão. Pessoal, vamos iniciar nossa sessão, então. Invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão solene. Eu convido o secretário da mesa, vereador Sérgio Kinnipoff, para a leitura de um trecho bíblico. Esperanças. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Se estou caída, eu me levantarei. Se estou sentada nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós estamos hoje aqui reunidos, então, nessa sessão solene para uma homenagem ao CREAS, 85 anos. O CREAS, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, reúne mais de 80 mil profissionais, entre Engenharia Civil, Geografia, Agrimensura, Geologia, Agronomia e outras categorias dessa área. E dispõe de 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional. O CREAS é uma entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades profissionais, dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal, vinculada ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. O Conselho atua na fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício profissional dessas categorias. E ao CONFEA cabe garantir a unidade de ação e a normatização de todos os CREAS do Brasil, exercendo funções de supervisão financeira e administrativa sobre eles, formando-se, assim, o sistema CONFEA-CREA. Pertencem ao CREA os profissionais de Engenharia Civil, Geografia, Agrimensura, Engenharia Elétrica e Eletrônica, Eletrotécnica, Engenharia Industrial, Mecânica, Têxtil, Naval, Aeronáutica, Metalúrgica, Agronomia, Meteorologia, Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Tecnólogos, Técnicos de Nível Médio, Médio, entre outros. São 44 inspetorias que fiscalizam estes profissionais através de exigências com a anotação de responsabilidade técnica, ART, Documento Legal do Exercício Profissional. Também merece destaque o fato de uma mulher estar à frente de uma instituição como o CREAS, que é a Engenheira Civil Alice School, que está no exercício da presidência hoje. Nós convidamos as seguintes autoridades para fazerem parte da mesa oficial. A senhora Marjorie Kaufmann, presidente da FEPAM. Por favor. Senhor Rafael Zanatta, secretário municipal do Planejamento, representando o senhor prefeito municipal. O senhor Vinícius Antônio Didres, inspetor-chefe do CREA Lajeado. Eu quero cumprimentar também demais autoridades aqui presentes. Nós temos a presença do reitor da Univates, Carlos Cirne. Obrigada pela presença. Nós temos a presença do nosso sempre parceiro, Léo Katz, empresário. Há mais servidores da FEPAM que se fazem presentes. Os colegas vereadores, a comunidade, a família da Marjorie. Obrigada pela presença. Nós vamos agora, então, a partir desse momento, ouvir o hino nacional brasileiro. O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? A CIDADE NO BRASIL 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 Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais da vida Teus visões e dos campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu senho mais amores Ó pátria, abaste Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que os rincas Estrelado E diga o verde muro Dessa búmula Faz no futuro e glória No passado Mas se a risa justiça Flava forte Verás que o filho teu Não foge a luta Entre ninguém de agora A própria morte Terra adorada Entre outras vidas No Brasil, a pátria amada Dos rios Estes sonhos Antes de um Pátria amada Brasil Convido a vereadora E proponente dessa homenagem Mariela Portes A fazer uso da palavra Boa noite Eu gostaria de agradecer a presença de todos É uma honra recebê-los aqui E se me permitem dizer É uma honra maior ainda Estar como vereadora E ser proponente De uma homenagem tão significativa De um conselho que Atinge e faz parte da vida De todos os gaúchos Para mim também Pessoalmente Os profissionais que fazem parte desse conselho Fazem parte da minha vida A minha amiga Marjorie Que agora está à frente da FEPAM Um órgão muito importante Que preside e me enche de orgulho Vários engenheiros Que eu sempre tive contato Durante toda a minha vida E principalmente O engenheiro Ricardo Jacobi Que está aqui Veio de Porto Alegre Que acompanhou o meu crescimento Desde pequena Na infância Na juventude Me ensinou muitas coisas Inclusive eu trabalhava para ele Como secretária No escritório do pai Junto com ele E além de vários ensinamentos Eu sempre brinco Que ele me ensinou A comer a massa com colher Porque ele almoçava Todas as terças e quintas-feiras comigo É uma honra também Te receber aqui Bom A construção do futuro Passa pelas mãos e mentes Daqueles engajados Com os mais elevados padrões De conduta profissional E por isso Hoje Celebramos em sessão solene O exímio trabalho Realizado nos últimos 85 anos Pelo Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Estado Do Rio Grande do Sul CREA-RS São oito décadas Atuando diretamente No desenvolvimento Do nosso Estado Hoje Mais de 70 mil profissionais Atuando no Rio Grande do Sul E um milhão Espalhados pelo Brasil Profissionais das áreas Da engenharia Agronomia Meteorologia Geologia Geologia Geografia E também os tecnólogos O Rio Grande do Sul Foi construído Pelas mãos Dos engenheiros civis Engenheiros florestais Engenheiros florestais Geógrafos Geólogos Super safra No Rio Grande do Sul Agrônomo Técnico agrícola E meteorologista Certamente Estão envolvidos Como colher a safra A idealização A fabricação Das colheitadeiras De alta precisão Passou certamente Pela planilha De um engenheiro mecânico A safra Precisa ir Da fronteira Do estado Até o porto De Rio Grande Não tem problema As rodovias Os acessos As pontes E tudo que permite O desenvolvimento Do Rio Grande do Sul A risco dizer Passou por um profissional Ligado ao CREA Parabenizo O CREA Rio Grande do Sul Hoje Representado Por todos vocês Pela presidente Que Vinícius Que está no lugar Da presidente Em exercício Parabenizo Pelo trabalho Desenvolvido Nos últimos 85 anos Possibilitando Que esse desenvolvimento Aconteça Eu sei que foram Anos de desafios Com muita competência E maestria E eu desejo Ainda mais luz E força Para os novos desafios Que virão Obrigada Convido o senhor Rafael Zanatta Secretário Municipal Do Planejamento Representando o senhor Prefeito Municipal Para seu pronunciamento Pessoal Boa noite a todos Gostaria de agradecer A presença de todos Saudar Especialmente A presidente Da Câmara de Vereadores Cadão Moro E dizer que estou muito feliz Por poder estar aqui hoje Celebrando Junto com o CREA E todos vocês Os 85 anos Dessa instituição Super importante Que Com nós Conosco Na prefeitura É uma instituição Super atuante Dentro dos trabalhos De fiscalização Dentro dos trabalhos De organização De atividades É super importante Para uma região Como a nossa Que constrói muito Que está sempre Se desenvolvendo Ter a presença Desse tipo de profissional Colocando O seu trabalho Colocando suas inspeções Para garantir Que as obras Que estejam sendo feitas aqui Tenham a qualidade necessária Tenham seus responsáveis Dentro desse trabalho Uma das coisas importantes Que a gente vem comentando Nos últimos meses Até com a criação Do movimento Do Promove Lajado É o quão importantes São engenheiros Dentro de um processo De desenvolvimento De uma sociedade Que quer ser cada vez melhor Mais tecnológica Quão a importância Dessas pessoas Porque eles Conseguem De certa maneira Propor e resolver Os problemas Que a gente tem No dia a dia Então a gente está acostumado Talvez com os engenheiros civis O pessoal que está mais na lida Mas a gente tem Uma série de engenharias Que estão surgindo Nos últimos anos E que com certeza Vão ser responsáveis Pelos próximos passos Pelos próximos degraus Que a região Como um todo Talvez vá Conseguir alcançar Nos próximos Nos próximos meses Nos próximos anos E que assim seja Do fundo do meu coração Parabéns Eu quero que Muitos e muitos anos Se renove Essa parceria Que a gente tem Com o CREA Que a gente possa Ser parceiro Em todas as atividades Que eles desenvolvem Aqui na cidade Na região E que seguimos Parceiros Para o que for necessário E contamos muito Com o trabalho de vocês No sentido de Aperfeiçoar A profissão Fazer com que Cada vez mais Pessoas entrem Nessa linha De graduação De estudo E que novas As tecnologias Possam ser Trazidas Cada vez mais Para a nossa região A gente vê Como é importante Isso acontecer Para que as cidades As regiões Possam se desenvolver Muitíssimo obrigado Eu convido A senhora Marjorie Kaufmann Presidente da FEPAM E Lajadense Para se pronunciar Boa noite a todos Eu quero cumprimentá-los Em nome do presidente Da Mútua Caixa de Assistência Dos funcionários Do CREA Que é o senhor Pablo Souto Que está na plenária Também E nos honra Com a sua presença E quero dizer Antes de iniciar Que quando fiquei pensando O que eu falaria Neste momento Eu me lembrei Que o CREA É um conselho Formado Majoritariamente Por homens É um conselho De engenharia E agronomia E hoje Nós temos Três presidentes A senhora Neca A mim Na FEPAM E também A presidente do CREA Que é a engenheira Civil Alice Então Nós três Fazemos parte Desse momento Diferente Onde as portas Se abriram E tenho certeza Que além do nosso batom E o nosso perfume Nós estamos trazendo Uma visão Diferente Para o cenário Político E técnico Dito isso Eu quero mencionar Também Que é uma grande Satisfação Poder participar Deste momento Onde eu encontrei Pessoas Que me ensinaram Sobre o CREA Que estão aqui Nessa plenária E eu estou Na minha cidade E na minha casa Falando desse importante Momento Do conselho O qual participo Como engenheira Eu não tenho como Separar A história do CREA E a influência Que ele tem Na minha formação Profissional Então eu digo Que eu me lembro Bem da sensação Que eu tive Quando eu recebi O meu número De registro Junto com o meu diploma De engenheira florestal Mas eu não tinha ideia Do que era o CREA E eu construí A minha visão De CREA Dentro dos anos Em que estive Na inspetoria De Lagiado Participei De comissão Da engenharia florestal Por anos e anos E ali Comecei a entender Como funcionava Aquele conselho E a importância Que ele tinha Depois das comissões Eu participei Da inspetoria Como inspetora secretária Até o ano passado E no início Deste ano Então fui convidada Para assumir o cargo De inspetora-chefe Através de um Pleito eleitoral Iniciei E logo tive que pedir Afastamento Para assumir Esse desafio Que é a FEPAM Mas tenho certeza Que o deixei Em ótimas mãos O Vinícius Falará E está atuando Enquanto eu ainda Estou afastada E falando em Inspetoria De Lagiado Eu preciso abrir Um parênteses Para dizer Que hoje Essa sessão Fala dos 85 anos Do CREA Mas amanhã A inspetoria De Lagiado Completa 38 anos De fundação Essa inspetoria Atende a 36 municípios E tem mais de 1.700 profissionais Registrados Tem prestado Um excelente serviço Por toda a equipe Que lá está Por todos os Inspetores Que tem como alicerce Uma outra pessoa Que está nessa plateia Que é Uma funcionária Modelo A pessoa que eu conheço Que eu acho Que mais conhece De CREA Que é a Bete Então Bete O nosso muito obrigado Que tu faz a diferença E para finalizar Eu quero registrar Que o CREA Para mim É um belo exemplo De que quando a gente Se une Em prol De um bem comum Mesmo que concorrentes Porque todos os profissionais Do CREA São concorrentes A gente consegue Resultados Positivos Que respingam Em todo Então Quando a gente Fala que é engenheiro É inevitável Se remeter ao CREA Eu também desejo Vida longa A esse conselho E me orgulho Muito de fazer Parte dele Obrigada Eu convido O senhor Vinícius Antônio Didris Inspetor Chefe Do CREA Lajado Para seu pronunciamento Boa noite a todos A cumprimentar A presidente Desta honrosa Casa Senhora Arilene Maria Dalmoro Cumprimento Os demais vereadores Representando também A primeira vice-presidente Em exercício Da presidência Do Conselho Regional De Engenharia e Agronomia Engenharia Civil E de Segurança do Trabalho Alice Helena Coelho Show Cumprimento também A todos os profissionais Aqui presentes Em especial Gostaria de cumprimentar E agradecer A vereadora Proponente Desta sessão Vereadora Mariela Portes No dia 30 de maio De 2019 O Conselho Regional De Engenharia e Agronomia Do Rio Grande do Sul O CREA-RS Completará então Seus 85 anos De desenvolvimento De ações Em parcerias Com as iniciativas Pública E privada Em prol do crescimento Regional E nacional Conselho Este que é representado Em nosso município Pela nossa inspetoria Que busca Incansavelmente Aproximar O Conselho Dos municípios E principalmente Da sociedade Que clama Por uma engenharia E uma agronomia Forte Para que volte A ser elitista E esteja à frente Das grandes obras Para o desenvolvimento Regional E nacional Controlar Fiscalizar Orientar Aprimorar O exercício E atividades Profissionais Da engenharia Da agronomia Da geologia Da geografia Da meteorologia Entre tantas outras Formações Que este conselho Abrange É o propósito Do CREA Assim como Garantir a sociedade Que somente Profissionais Tecnicamente Habilitados Sejam responsáveis Por serviços Ou obras De engenharia Nas áreas Já citadas Registrando Profissionais E empresas Da área Tecnológica Em defesa Da sociedade A engenharia Tem uma contribuição Fundamental Em todos os setores A maioria Dos municípios Brasileiros Demanda investimentos Em habitação Em saneamento Energia Transporte Indústria E agricultura Trabalhos Que requerem Conhecimento Técnico Científico Dos profissionais Do nosso sistema Só por curiosidade A inspetoria Do CREA Ela surgiu Na verdade Na cidade vizinha Aqui de Estrela No dia 29 De maio De 1981 Então Como a Marcia Ele já disse Vai completar Amanhã Seus 38 anos Transferida Para Lajada Em meados De 1992 Onde ainda Hoje Se encontra A nossa Inspetoria Ela abrange 36 municípios Sendo Desses 36 34 Localizados No Vale do Taquari Onde a gente tem Alguns municípios Mais ao norte Mais longínquos Como Arvorezinha Foltura Xavier Logo ao sul A gente vai Para municípios Como Taquari Fazenda Vila Nova As nossas Vizinhas Cidades De Cruzeiro do Sul Santa Clara Teutona Estrela Também São atendidas Pela nossa Inspetoria A atual Diretoria Ela é composta Então Pela Inspetora Chefe Atualmente Licenciada Para essa Grande função Frente A FEPAM Como presidente Da FEPAM A engenheira Florestal Marjorie Kaufmann Também Pelo Inspetor Secretário Engenheiro Vinícius Antônio Didrich Que aqui Vos fala E pela Inspetora Secretária Secretária Não, desculpe Inspetora Tesoureira Engenheira Civil Cláudia Dio Nosso empenho É em fortalecer O conselho No âmbito Regional E garantir A valorização Profissional E sobretudo A proteção Na sociedade Do Vale Do Taquari A nossa Inspetoria Está sempre A disposição Dos órgãos Públicos Regionais Sempre Aberta Para realizar Parcerias E sanar Dúvidas Estamos Representados Em vários Conselhos Municipais Não só Na nossa Cidade De Lajado Mas também Nos outros 36 municípios De abrangência Grandes Profissionais Já estiveram À frente Da nossa Inspetoria Nesses 38 anos E aqui A gente teria Um espaço De tempo Muito curto Para mencionar Todos eles Mas foram Grandes Profissionais Que estiveram À frente Da nossa Inspetoria E hoje Representá-las É uma grande Responsabilidade Para mim Como o conselho Ele é distribuído No nosso estado Hoje o conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ele é distribuído Entre 44 Inspetorias Por todo O nosso estado Todas as cidades E oferece Serviços Com agilidade E eficiência No atendimento Aos profissionais Empresas E sociedade A gente sempre Está trabalhando Para que A sociedade Ela precisa Muito da nossa ação Precisa de profissionais Bastante presentes E altamente técnicos Para a solução Dos problemas Que diariamente Chegam A todos nós Portanto Portanto Ao completar os 85 Anos de existência O CRE-RS Consolida-se Como uma organização A serviço Do bem-estar Da sociedade Construindo a cada dia Uma imagem Confiável De credibilidade Sólida e respeitada Perante a opinião Pública E aos profissionais E empresas Vinculadas ao CREA Gostaria de agradecer Então Em nome da Espetoria O espaço Aqui cedido Para esta sessão Solene Dar os parabéns A todos os profissionais Não só os presentes Mas a todos Os que fazem parte Da nossa Espetoria E ao Conselho E obrigado A Câmara de Vereadores Pelo espaço cedido Se um representante De bancada Quiser fazer uso Da palavra Alguém Vereador Sérgio Kinnipoff Pelo PT Pode ser aqui Pode Bom Em primeiro lugar Parabéns pela Vereadora Pela sugestão E pela ideia De homenagear O Conselho Regional De Engenharia Na verdade Essa minha Não é um ato falho Essa minha gaguejada Até porque Até 2012 Era engenheiros E arquitetos E como todos sabem A Marta Minha esposa É arquiteta E fez parte Como Como Inspetora Secretária Em determinado Momento Do CREA Quando estava Junto ainda Engenharia E arquitetura E de 2012 Então Houve uma Separação Dos Conselhos Regionais Da engenharia Para arquitetura E urbanismo Então hoje Existe CREA E existe CAL Fica aqui Em nome da bancada Do PT O nosso reconhecimento Ao trabalho O nosso cumprimento Aos 85 anos Do CREA-RS Dos 38 então Do CREA-Regional Pelo trabalho Desenvolvido Eu fiquei pensando Enquanto vocês falavam E uma das coisas Que mais me chama A atenção É que no momento Em que se pensa Saúde Como não só Ausência de doença A gente Começa a pensar Na responsabilidade De todos nós Com relação A preservação Da saúde E a integridade Das pessoas E nós sabemos E está na constituição Isso que definição De saúde Então não sendo só Ausência de doença É também A possibilidade Das famílias Terem acesso A um emprego Acesso à escola Para as suas crianças Acesso A uma habitação Segura Digna Que lhe confira Proteção E não riscos Que nós tenhamos Estradas Adequadas Para as pessoas Vias adequadas Para as pessoas Transitarem E não se colocarem Em risco Como a gente tem visto Ontem mesmo A gente teve Um acidente de trânsito Trágico Na região E que chocou Todas as famílias Pela morte De adolescentes A importância Então dos engenheiros De estar garantindo Algumas situações Que são saneamento Lazer Então a importância De nós termos A construção De um mundo Que seja um mundo Seguro para as pessoas E diante disso Como eu sou testemunha Do trabalho Que o Conselho Federal De Medicina E o Conselho Regional De Medicina Faz Na fiscalização Do exercício profissional E do extenso trabalho De estar buscando A responsabilidade técnica Das pessoas O compromisso técnico A formação técnica Dos seus profissionais E garantir Uma qualificação técnica Dos seus profissionais Para que a população Seja bem atendida E eu sei também O que é difícil O que é difícil para o CREA A solidariedade Então do CREA regional E meus cumprimentos Sejam ocupando espaços Das aglomerações Estão fomentando Estão fomentando o desenvolvimento Estão buscando para os seus E mais do que isso E mais do que isso Nessa área específica Ser bem feita Do trabalho ser bem executado E o quanto que isso pesava De responsabilidade Sobre aquele que estava Se propondo a fazer isso Então se propor A fazer um bom trabalho Não só diante Da sua profissão Mas em virtude De todo o conglomerado De pessoas Que vocês estão representando Vem acrescentar muito Ao trabalho de vocês Fora a rede social Que vocês acabam criando Mas enfim Quando a gente vê Que determinadas classes Conseguem mudar Políticas Que existem No nosso país É justamente Pela existência Dos grupos É por existência Dos conselhos É pela existência De pessoas Que estão interessadas Naqueles grupos Nos quais eles representam Eu dou os parabéns Para vocês E eu espero Que o grupo Cada vez mais sólido Venha se avolumar Com o passar do tempo Os parabéns E muito obrigado Vereador, salve Senhora presidente Rafael Representando o prefeito Vinícius Marjorie E a todos que aqui Do CREARS Realmente Vereador Hanze O conselho Tem que ser louvado Porque É ali Que faz as discussões E que se trabalha A política pública De cada área E aqui Tanto da construção Quanto Da defesa alimentar No sentido Eu Muitas vezes Vereador Knipof Também Creio Vossa excelência A questão De ter um arquiteto Em casa Eu tenho um engenheiro Em casa E dei as discussões E quanto A visão De cada profissional Do que Precisa Para a nossa sociedade O que A mobilidade urbana Se deveria termos Se deveria termos uma cidade Mais horizontalizada Ou mais verticalizada E essas discussões Vocês também devem fazer muito Não é, Marta? Então é uma coisa Que agora aqui Nos ajudando Com o plano diretor E quanto Nos ajudaram já E quanto Continua nos ajudando Para que tenhamos Um plano diretor Que realmente Seja para todos Os lajadenses E não só Para os lajadenses Para que eles Como eu digo Sempre As 300 mil Pessoas Que convivem Em lajado Semanalmente Que aqui Aproveitem E que possam Assim Conviver Com o nosso Trânsito Com as nossas Habitações E tudo mais E o conselho Vem ali Para nos Auxiliar nisso Só temos Então Eu Da rede Sustentabilidade Agradecer E parabenizar A todos Obrigado Mais alguém? Eu convido Neste momento A todos Os colegas Vereadores O inspetor Chefe Do CREA De lajado Secretário Rafael Zanatta A presidente Da FEPAM Para fazer A entrega Então Da placa Oficial Na frente De laja De laja De laja De laja Da Obrigado. O poder legislativo de Lajado reconhece e enaltece a grande importância do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, no município de Lajado, e aproveito a oportunidade para parabenizar esta instituição pelos seus 85 anos de fundação. Lajado, 28 de maio de 2019. 17ª Legislatura, Lajado, RS. 18ª Legislatura, Lajado, RS. 18ª Legislatura, Lajado, RS. Tem que encerrar aqui. Tem que encerrar ainda, não encerrou a sessão ainda, não é, presidente? Não, não encerrou a sessão ainda, presidente. Não, tem que encerrar a sessão ainda, presidente. Nem encerrou a sessão ainda. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Muito bem. A proteção de Deus. Não, não encerrou a sessão. Obrigado.